Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz a parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que aí sei que tá por cima da telinha pra vocês. Tá aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto por lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E meus amores, tô aqui, olha, já, num lerere. Ó, e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês também um pouquinho da transformação da sobrancelha da minha mãe. E quem acompanha aqui os vídeos há bastante tempo sabe que a sobrancelha da minha mãe não cresce, né? Não cresce, não cresce? Não cresce não, não cresce. Ela é só assim, ó, bem porque não crescia pelo mar de jeito nenhum, né? Desde quando ela perdeu, né? Os pelos mesmo, quando... Aí não cresceu mais, teve dificuldade de crescer. E o que acontece? Daí a gente levou ela pra fazer a sobrancelha e logo aqui em seguida vou mostrar pra vocês, colocando uma musiquinha, tá bom? E aí nesse vídeo também, gente, vamos incluir a nossa ceia de Natal. Não sei se já vai ser a noite de Natal também, isso a gente já vai mostrar pra vocês. Não prometo gravar fazendo tudo, cozinhando tudo, porque o dia que vai ser uma correria daquelas, não sei nem como que vai ser. E aí eu já tô aqui, gente, daquele jeito, né? Tô só iniciando o vídeo pra vocês porque o vídeo a gente já... Tô só fazendo a introdução, na verdade, porque o vídeo a gente já iniciou, tá? Então é isso, meus amores. Chega de falar e vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o papel dela e ela quer cortar Viva! I wish that I was brave, but I never been the one Wish that we could stay, like this I wanna stay Wish that I was brave, but I never been the one Wish that we could stay, like this I wanna stay If I got superpowers, I'll stop the clock Be right here in this moment, you're all I want If I got superpowers, I'll stop the clock Wish I got superpowers Your hands tossing my hand, want your fingers everywhere Don't wanna wake up Wish that I was brave, but I never been the one Wish that we could stay, like this I wanna stay Wish that I was brave, but I never been the one Wish that we could stay, like this I wanna stay If I got superpowers, I'll stop the clock Be right here in this moment, you're all I want If I got superpowers, I'll stop the clock Be right here in this moment, you're all I want If I got superpowers I know that when the sun is peeking through the curtains It's time for me to go, reality is hurting Oh, I gotta go, I gotta go If I got superpowers, I'll stop the clock Be right here in this moment, you're all I want If I got superpowers, I'll stop the clock Wish I got superpowers Tchau, tchau 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 né, aqui, ainda bem que eles não se desfez dela, já fizemos toda a comida gente, as meninas me ajudaram muito, minha tia, minha irmã a Sara a mozã fez uma coisa, ela fez outra corta aqui, corta uma coisa, corta outra e assim todo mundo se ajudou a mãe não conseguiu vir, né pra me ajudar, que ela tava ocupada pra lá, mas já tá ótimo a gente veio, minha tia conseguimos se virar aqui, graças a Deus fizemos as comidas que a gente queria fazer e aí a Sara e a Thalita vieram aqui montar o painelzinho pra tirar foto, inclusive vou mostrar pra vocês, e aí pra complementar, o Mo trouxe a nossa árvore de Natal pra cá, pra ficar umas fotinhas bem bonitinhas aí, o Tela trouxe a mesa pra cá, mais os meninos Tela, namorada da Thalita e meu primo a geladeira também a gente trouxe pra cá a Dara Gourmet, que é pra ninguém ficar indo lá pra trás e também tem o banheiro lá de trás, tá, tem gente que ainda não sabe mas gente, lá na ainda construindo a casa, eu mostrei o banheiro lá de fora, então ninguém vai ficar entrando dentro de casa, como muita gente falou ah, quando tiver festa vai entrar dentro de casa não, gente, tem banheiro lá fora também, e aí vou aproveitar pra mostrar pra vocês como que ficou aqui, e também aproveitar pra montar a mesa aqui junto com vocês, trazer as comidas, tudo bonitinho e aí a gente não conseguiu gravar nada pra vocês mesmo, porque senão a gente ia chegar meia noite e não ia dar e aí eu não ia terminar, né e aí agora já é nove e meia da noite, Thalita já foi tomar banho e só falta eu tomar banho as crianças também, o amor chegou da rua foi comprar o restante das coisas que tava faltando e aí já deu um banho no Gael também inclusive vestiu ele, já tá até dormindo que ele sempre dorme assim no início da noite aí ele acorda depois o marido também tá terminando de se arrumar a Thalita tá arrumando ela aí falta eu, a Thalinha e o amor se arrumar aqui de casa, né e aí é isso, vou mostrar pra vocês como o que ficou aqui, gente e eu espero que vocês gostem desse vídeo porque eu nem eu sei como é que ele tá ficando de tanto conteúdo aleatório que tá tendo mas eu vou mostrar aqui pra vocês e em seguida mostrar montando a mesa da ceia, tá bom? olha só, gente, o painel que as meninas fizeram a Thalita mais a Sarah, né nas cores a gente comprou um kitzinho assim mesmo de decoração de Natal que veio os balões e as letras, né e aí o amor complementou ali com a árvore de Natal igual eu tinha falado pra vocês um tapetinho ali, ali a nossa caixa pra ouvir uma musiquinha e a geladeira ficou ali no canto, ó com as bebidas, né as sobremesas, tudo que é de geladeira ficou ali e eu já mostro pra vocês aí aqui é a mesa a Thalita colocou mais essa toalha de mesa vermelha que eu tinha comprado já há um tempinho e tava guardada ela e aí, ó, ficou bem bonitinha aqui só tá torta ainda e aí vamos fazer o outro banco pra cá, né pra sentar e aí tem um negocinho aqui pra espalhar pela mesa deixei aqui a estrelinha o Papai Noel, o presentinho e aí é isso, gente a gente já churrasco na churrasqueirinha de pé ali tem um saque de carvão e o Mo tá ali tentando dar um jeito na torneira que tava vazando e aí é isso, meus amores deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês na geladeira não se assustem, gente porque o pessoal aqui gosta de uma bebida a única que se salva é eu mas acho que nem eu vou salvar hoje, né aqui capaz de ainda experimentar uma coisinha ali e aí, gente, ó tanta cerveja que os meninos compraram meu irmão e o Mo foram comprar a cerveja agora à tarde ali tem mais aí, cerveja Alice que bebe dali minha tia bebe aquele dali, né na verdade, minha tia bebe um pouquinho de tudo e eu acho que só eu que não sou de beber mesmo, gente porque o resto todo mundo bebe aí aqui tem, ó Romeu Julieta, né que é aquele de goiabada refrigerante pudim meu pudim ficou pequeno eu fiz, tipo, um tamanho pequeno mesmo não quis fazer muita coisa porque senão, às vezes, fica aí sobrando por mais que vai ter muita gente e pudim, gente, nunca sobra, né mas o tempo só deu pra fazer esse mesmo era pra ter feito um ontem mas acabou que nem passou pela minha cabeça aí ficou só o mesmo aqui tem maionese também ó, já fiz a maionesezinha é... deixa eu ver o que mais aí tem aqui, de comida tem o Romeu Julieta é... sobre... digo assim, vocês sabem, né pra se alimentar Romeu Julieta, pudim ali a maionese e aí bebida é o que não falta como vocês podem ver aqui no... no... congelador a mesma coisa bebida, bebida e refrigerante e aí eu vou mostrar pra vocês o que temos lá dentro e aí Vamos lá. 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 Meus amores, dia seguinte por aqui, e gente, ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês, né? A galera chegou, eu fui tomar um banho correndo, tentar me arrumar correndo, e aí depois que eu saí, gente, pronto, já tinha fechado aqui, e aí eu não consegui gravar mais nada pra vocês, né? E aí, mas foi muito bom, gente, muito bom mesmo, foi uma noite muito gostosa, a gente aproveitou muito, muito mesmo, né? Tava minha família, alguns amigos, foi muito, muito bom mesmo, gente. Todo mundo comeu, bebeu à vontade, sobrou comida ainda, teve coisas que não sobrou de jeito nenhum, mas foi muito gostoso, muito gostoso mesmo. A galera, amanheceu o dia, foram embora, já eram umas sete e pouquinho da manhã, quase, se não fosse já, ia aproveitar o real, a mãe, o pai, todo mundo, todo mundo mesmo. E agora, gente, a gente vai dar uma organizada aqui por dentro de casa, que tá precisando, tá daquele jeito, lavar a louça, o amor já tava arrumando a casa, na verdade. E aí, eu nem sei o que gravar mais pra vocês, mas se eu fizer alguma coisa aqui que eu ache interessante, eu gravarei pra vocês, tá? Pra gente finalizar esse vídeo também, que eu nem sei como que ele tá, mas eu preciso liberar. E aí, é isso, meus amores, precisamos também desmontar ali a decoração de lá, né, ou deixar lá mesmo, né, não sei. Enfim, qualquer coisa que eu for fazendo aqui que eu souber que dá pra gravar pra vocês, eu gravo, tá bom? Se não, amanhã a gente continua esse vlog. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vem aqui na manhã atualizar vocês da obra, galera! Tá bem a chuva, gente, aproveitar pra atualizar vocês logo antes que ela chegue. Olha, aqui hoje os meninos, teve o feriado, né, mas tem algumas coisas pra adiantar aqui pra vocês, pra atualizar. Na verdade, as meninas estão fazendo a parte aqui da área, né, aqui vai barro ainda aqui, né, eles vão puxar, pra ser toda a varandada, como já tinha explicado pra vocês. Já subiu o tijolo, aí amanhã eles já vão colocar o barra aqui dentro, hoje eles pararam mais cedo, tem material aqui. E a porta, né, eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né, em algum vídeo já foi colocada a porta, rebocado tudo por aqui, eu acho que eu já tinha mostrado essa parte pra vocês, gente. Eu nem lembro que eu mostrei, que até um dia que eu gravei vídeo, a janela daqui volta só, chegar o vidro, já foi pedido, né, o vidro da janela, dos coisinhas tudo. E aí, tá tudo rebocado já. Eu falei mesmo pra você, agora que eu lembro. Aí colocaram já as trelices aqui, né, ó. Aí vai ser tudo, até lá, até lá, ó, vai ser tudo varandado. Ele já finalizou também os quartos, tudo. É, eu acho que só não piso, vou entrar lá pra mostrar pra vocês, aqui tá a parte da encanação, porque vai ter a encanação lá da cozinha, da lavanderia e do banheiro, né, porque vai ter uma mudança total por lá por dentro. Mas ele ainda não começou ainda a mexer, não, nem na lavanderia e nem no banheiro. Por enquanto ele tava colocando o piso nos quartos. Aí eu vou mostrar pra vocês como que tá lá por dentro, tá bom? Atualizando vocês aqui, olha só. Ele já arrancou a pia daqui, né, arrancou a pia que era aqui. E já arrumou aqui com azulejo. Aí também ainda falta vir a janela dali também, olha. E a pia, né, depois, ó. Colocar as pias, também falta colocar as tomadas. E a casa da mãe ainda tá assim, gente. Tudo uma bagunça, porque ainda tá em obra, né, então nem adianta arrumar agora. Já colocou piso, esse quarto aqui é o quarto da mãe, né, já colocou piso no quarto todinho, olha. E aí, falta só essa parte aqui, ó, tá vendo? Porque depois tem que mudar o guarda-roupa. E aí ficou assim. Aí sim, gente. Ó, a mãe tem dois guarda-roupas aqui que era nosso, lembra? Mas esse aqui já nem presta tanto mais. Aí tem o outro dela que tá ali pra fora. E aí falta essa parte aqui de colocar piso, né. Aqui já, a porta eu já tinha mostrado pra vocês, já foi colocada a porta da cozinha, né. Aí, gente, aqui na sala, olha só que já tá aqui, esse painel que eu arrematei no leilão, né. E aí eu dei de presente pra mãe, porque eu já tenho, né, gente. Então, não tinha que ficar com ele em casa. Aí minha mãe não tinha ainda. Aí, pra quem não lembra, a TV era só colocada na parede de umas prateleirinhas que a gente tinha feito, ó. Há um tempinho atrás, improvisado. Aí falta só colocar a TV ali, né. Não coisa. Vai vir tirar um tempo pra tirar, pra vir arrumar pra ela. Vai colocar fixado ali, né. Esqueci o nome que fala. Aí também, depois que de tudo, sabe, vai pintar, deixar tudo bonitinho. Mas só quando finalizar toda a obra. Aqui ele também arrematou a porta, arrancou aquela que tinha aqui e fez o arremate bem certinho. Deixa eu ver o que mais que eu tô... As tomadas eu já mostrei pra vocês, que ele deixou. Colocou aqui também, ó, no outro quarto. Esse quarto aqui é o da minha irmã pequena, né. Era o que não tinha. O da minha outra irmã grande, da Thalita, e já tinha piso já. Aí ele colocou aqui, nesse quarto. Aí falta aqui o dos meninos ainda, ó. Falta pra ali, colocar o piso. Aqui nesse quarto, que eu falo que é o meu quarto também. Ele já colocou piso, né. E... É isso, gente. Aí ainda falta essa reforma desse quartinho aqui. Que vou deixar pra vocês verem mais pra frente o que a gente decidiu fazer com ele. Mas ele deixou a janelinha ali e já até arrematou, tá vendo? Aí essa parede aqui vai ser quebrada. Essa binha aqui assim, ó. Depois vocês vão ver direitinho. Aí depois também tem a porta daqui do quarto dos meninos. Que ele vai arrematar tudo direitinho e colocar a porta. E colocar o piso também lá, né. Então tá tudo uma bagunça, gente. Tudo, tudo, tudo. Mas depois vai ficar muito bonito. E eu não vejo a hora de mostrar pra vocês o depois dessa transformação toda. Aí é isso, mores. Aí depois daqui, ó. Essa porta do banheiro vai sair dali. E aí vai vir pra cá. Olha. Vai vir pra cá pra esse canto. Aqui. Onde tá a máquina. E esse tanque vai sair daqui. Aí a máquina de lavar roupa vai ficar bem aqui. Compramos um tanque menor pra ele dar nessa parede ali. Pra ficar livre aqui, sabe? Aí vai ter toda uma mudança aqui nessa parte da lavanderia. E a lavanderia no final ficou pra fora. Porque a porta de entrada da cozinha ficou aqui. Aí ficou essa área aqui pra ser a lavanderia. Vocês conseguem entender? Essa parede vai subir até mais lá em cima também. Porque é a parede do banheiro. Aí como eu falei pra vocês. Aí a porta vai ser aberta aqui. E várias mudanças vai ter lá no banheiro. E vai ficar lindo, gente. Tenho certeza. Outra coisa também que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Foi que ele já rebocou também aqui, ó. O lado de fora. Ficou tudo lindo. Ficou muito lindo, gente. Tudo rebocadinho, olha. E aí depois vai vir a... Como se fala? Depois vai vir a organização aqui por fora também. Vai ter muita coisa aqui ainda, gente. Pra atualizar vocês nos próximos vídeos. Só que daí ele tá fazendo de pouquinho, né. Por conta que agora tá sendo feriado de final de ano. Aí ele bebe no final de semana e já sabe, né. E aí, mas tá indo. Graças a Deus. Já tem muita coisa avançada. Muita mesmo. Uma delas era as portas. Que eu já queria ter colocado há muito tempo, né. Foi colocada finalmente. E agora só falta a janela pra finalizar. Ah, outra coisa também. A pia também, ó. A pia da linda não chegou. A pia da linda não chegou por conta que ele estava sem o material, né. Aí vai chegar, acho que entre essa semana pra outra semana já chega também. Aí a pia da mãe vai ser assim. E aí vai ser a hora da gente vir aqui dar uma organizada nessa cozinha pra ela. Mas é isso, gente. A atualização de hoje aqui da obra. Tchau. 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 Tchau.